Olá terceirão, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades? Então já sabem, peguem material e vamos começar. A nossa questão é do capítulo 3, Força e Campo Elétrico, na página 61, a questão 6 que eu já havia passado para vocês. A uma distância de uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas idênticas de dimensões desprezíveis. Um está carregado, vamos começar a representar? A primeira carregada aqui com menos Q e a segunda carregada com mais 9Q. Bom, elas são postas em contato e em seguida colocadas a uma distância 2D. Então vejam o seguinte, primeiro elas estão a uma distância D. Vamos descobrir o tipo de força entre elas? Bom, pelo sinal a gente já sabe que vai gerar um tipo de força de atração, correto? Então vamos lá, a força aqui vai ser constante, né? Lei de Coulomb, quem lembra? Módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Então vamos começar aí a substituir os valores. Então a força vai ser constante, a carga 1 vai ser menos o módulo, menos Q, módulo de menos Q, correto? Carga 2, módulo de mais 9Q e aí são a uma distância D, D ao quadrado. Veja que a gente não tem muito cálculo, a gente tem mais manipulação aí das variáveis. Então eu vou ter aqui, como é em módulo, eu vou ter 9Q², porque as cargas são iguais, então Q vezes Q daqui ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. E aí eu vou para outra análise. Então quando elas estão a uma certa distância D, elas geram essa força elétrica, só que agora elas serão colocadas em contato, ok? E qual vai ser a nova força? E a distância entre elas dobrou. Então vamos lá? Após o contato, então vamos analisar aí. Após o contato, o que eu vou ter? Se a esfera vai ser colocada menos Q mais 9Q, dividido por 2. Logo eu vou ter o quê? 8Q dividido por 2, eu vou ter aí que cada uma vai passar a ter 4Q após o contato. Então vamos lá, só que lembrando que agora a distância vai dobrar. A nova força entre elas vai ser o quê? Constante, módulo de 4Q, módulo de 4Q, dividido por 2D ao quadrado, que a distância entre elas aí foi duplicada. Então essa nova força vai ser o quê? 4 vezes 4, 16, KQ ao quadrado, Q vezes Q, e 4D ao quadrado, tudo bem? Então a nova força vai ser 16 dividido por 4, 4Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado, tudo bem? E aí o que o problema quer? Ele quer a razão entre os módulos das forças que atuam após o contato e antes do contato. Então a gente vai fazer uma razão, olha só. Após o contato, ela gerou essa força, 4Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. E antes do contato, 9Q ao quadrado vezes D ao quadrado, tudo bem? Então a gente vai fazer uma razão. Essa razão aí, vamos colocar aqui nesse cantinho, vai ser F' sobre F. Lembrando o seguinte, são divisões de frações. Eu vou pegar essa fração e dividir por essa fração. Vamos lá ganhar tempo? Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou pegar essa primeira fração aqui. 4Q vezes Q ao quadrado. Espera aí que eu não estou com... Vou mudar aqui um pouquinho. Se você já terminar de copiar, eu vou passar para esse lado, tudo bem? Porque esse espacinho aí está muito pequeno. Vamos lá. Então a gente vai pegar a razão da força após o contato sobre a força antes. Então, a força após o contato, o que a gente obteve? 4Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Como eu falei, a gente já vai fazer direto. Divisão de frações. Vezes D ao quadrado sobre 9KQ ao quadrado. Tudo bem? E olha o que vai acontecer. Então essa razão entre as forças, o que a gente vai fazer? Todas essas variáveis aqui serão canceladas. Então a razão é 4 sobre 9. Tudo bem? Espero que tenham entendido e até a próxima questão.